E você, Dudu? Eu acho que acontece diferente. O homem chega a uma idade que fica horroroso, uma adolescência ali, que tem uma coisa que, sei lá, a sensação que dá é que as partes do corpo crescem em tempos diferentes, né? Pele também, que acho que a mulher não tá... A menina não tá livre, mas... Mas pra mim, eu transitei muito tranquilamente nessa coisa de trabalhar como ator e passar essa fase da minha vida, até porque naquele tempo eu não tinha uma pretensão tão grande a respeito de seguir carreira. Mas eu fui passando por essa fase, assim, quando eu decidi viver para isso e sobreviver disso, eu já tinha me tornado adulto. Eu fui retomar mesmo a carreira de ator mais na frente. Então você pôde curtir bem a sua adolescência. Curti, ótimo. Sem estar nos holofotes. Sim, sim. Diferente da Carol. Eu fiz chiquititas. Eu tinha 17 anos, mas me viam como criança. Até hoje, né, Bruno? Bruninho. A Carol só chama o Bruno de Bruninho. Aí depois eu fiz uma participação que eu perdi a virgindade. Aí logo depois eu fiz pai de uma criança. Ninguém me questionou. Exato. Entendeu? É isso que... Agora com a mulher é diferente. É isso. Rola esse questionamento, sabe? Vê a Bruna Marquezine, né? A Bruna Marquezine quando apareceu mais com o corpão. Só se falava no corpo dela. Só se falava na sensualidade dela. E com o homem não acontece isso. É um... Sim, sim. É diferente. É uma experiência muito diferente. Deixa marcas muito diferentes. A gente vem... Bom, nós somos de uma geração que trabalhamos em muitos lugares onde o assédio, todo tipo de assédio era natural. Todo tipo. Aliás, eu li que você sofreu assédio moral. Estou errado? Não, Carol. Eu acho que todos nós já sofremos assédio moral e sexual. Só que nós não sabíamos. Não identificávamos. Exato. O assédio moral está no abuso. Nós passamos por isso. Você já sentiu isso também no trabalho, Carol? Eu acho que de uma certa maneira, quando eu comecei a trabalhar, se a minha mãe, ela ficou muito preocupada, porque eu era muito nova. E ela falava assim, filha, tudo, qualquer dúvida que você tenha, me pergunta. E eu sempre chegava da gravação e conversava sobre o que tinha acontecido, sobre o que eu tinha ouvido. Eu não me lembro muito de ter feito perguntas a esse respeito. Eu não tenho memória corporal mesmo de ter me sentido abusada, nem assediada. Eu não tenho isso. Mas desde cedo eu estava muito focada. Aquilo para mim sempre foi o meu trabalho. Vai para o trabalho, sai do trabalho. Muito assim. Então, eu acho que de uma certa forma eu fechei o meu olho para coisas que podem ter acontecido e que eu... Mas assim, o fato é, o que me importa, né? É que não me machucaram, assim. Eu tenho a sensação que sempre eu consegui resolver as coisas na brodagem. Sabe assim? Sempre muito brother de todos os meninos. Conseguiu. Sempre protegida por eles. Eu sou amiga de todos os meus pais. Todos, todos. Todo mundo que trabalha comigo. Sabe como eu sou. Eu fico amiga imediatamente, assim. O fato de eu estar sempre no meio deles, né? É verdade. E o Dudu sempre fala assim, Carol, é meio garoto, né? Eu sou. Eu acho que eu fui ficando meio garoto. Tipo, qual é a brother? Qual é a brother? Beleza, compadre? Eu fui ficando meio assim, obviamente, para me proteger de algo que eu nem sequer sofri. Mas olha aí. O que está errado. Você precisa estar em volta deles, eles te protegendo. É muito louco isso. Para que você se sinta segura. Também não está no lugar certo. Não? Não sei. Eu acho que a consequência disso... Obviamente isso não foi pensado. É isso que eu estou falando. Exato. Eu também não gostaria de me ver assim, ai, gente, eu fui assediada por isso. Não. Isso foi uma coisa que... A gente não tinha esse entendimento, cara. E eu tenho três irmãos homens, entendeu? Eu fui criada no meio de menino. Então, para mim, também não foi violento essa brodagem. O que não deveria ter acontecido é você ter passado por isso por parte da outra pessoa. Eu sofri assédio sexual, moral. Só que eu sempre... Eu falava, eu estou fora. Só que eu não... Hoje eu falaria, vem cá, você está maluco de fazer isso comigo? É. Você não pode fazer isso. Como eu fui sempre descolado também e falei, ah, estou fora, não gosto. Aliás, era a ferramenta que você tinha na mão na hora de... Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.